E aí, gente? Família Beteron hoje para um novo desafio da família de pano. Olha onde que o Biano tá no começo, galera. Calma aí, gente. Ó, Rafa, não se mexe. Vou botar o Rafa lá no pai, quer ver? Rafa, o que é isso? Uma cobra? Ninguém consegue me acertar aqui. Eu vou ficar dançando aqui em cima. Peraí, deixa eu jogar uma bola. Ai! Só me lado do que eu vou dar um tapão. Oh, vai lá. Tá bom. No último episódio, nós viemos aqui, né, galera? Isso aí. No cemitério de navio. Tá, onde é agora? Pra onde é que é isso aqui? A gente vai na flor ali, ó. Ela vai mandar a gente lá pra outro lado? Não, ela vai mandar a gente pra casa. Ah, ela vai mandar a gente de novo. Acho que a gente vai precisar conseguir todas as estrelas desses dois aqui pra poder passar pra lá. Tá, vamos voltar, então? A gente tem outras opções lá do outro lado. Vamos. Por aqui, galera. A gente tem a opção de ir lá pra cima também, ó. De ir embora. Aqui no foguetinho. Ah, aqui é o foguetinho. É onde a gente pode escolher pra onde a gente vai. Ah, legal. Ah, gente, tem o outro mundo que nós esboqueamos, né? Que a gente nunca foi ainda, viu? Primeira vez. Primeira vez. Vamos, galera. A primeira vez nesse novo mundo. A Copa Colossal. Copa Colossal? Olha! Hoje a gente vai precisar pegar várias Orbs nesse daqui pra poder conseguir 50, viu? Olha nós chegando em foguetinho. Que top! Até que foguetinho? É, nem eu. Eu nem sei se um dia a gente vai andar, né? É foguete? Gente, olha a loja do Zumzum. Vamos ver que tem alguma coisa nova. Olha aqui a Copa Colossal. Tem skins exclusivas. Eu tenho dinheiro pra comprar alguma coisa. Só que, gente, Tudo Meteiro nunca mudará de skin. Eu vou ser uma banana hoje, galera. Saca e menina. Eu acho que eu vou ser uma tigresa. Faz mal. Nossa, que medo. Eu fiquei assustada. Do Zumzumeteiro morre de cringice aos 13 anos. Por causas naturais. Colado no objetivo. Simbora! Essa é a primeira fase que a gente vai. Beleza. Bananinha está pronta. Olha que fofinho que é. Bariga dum, 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 dum. Bariga dum, dum. Eu tô cantando. Eu tô com ele. Olha lá. O que é isso? Chegamos. Pela casca da banana, quem é você, moleque? Tá metido com aquela coisa ruim do Vex, é? Porque não tenho medo dele, não. Ah, é você, não é? O certo boy. O bichinho que vai deter o Vex, custe o que custar. Que paninho mais abençoado. Esse Vex tá espalhando alvoroço e maldade por todo lado. Ele quer as nossas bananas. Eu sei disso. Mas não vai ter banana pra ele. Acha que consegue impedir ele e os caruchos nojentos? Vai nessa, então. Eu e os macacos vamos ficar aqui na torcida. Me ajudar, né? É, como assim na torcida? Ajuda a gente, parça. Que fofinha que ela é. Só não vai meter soco nela, por favor. O quê? Para com isso. Que dó. Você é pior do que aquele dano. Ela não tá gostando. Ela foi tão legal com a gente. Vocês ficam batendo nela. Eu só queria dar um tapinho assim. Vamos lá, amiga. Ponte. Agarra. Ela morreu. A mamãe foi lá pra baixo. Boa. Espera aí, gente. O que é isso? Tem uma parede muito suspeita ali. Tem alguma coisa pra jogar nela? Ah, é por causa desse negócio que a gente pegou. Que legal. Qual o negócio desse? Não dá pra bater nesses bichos. Ah, nós pegamos ali. Você nem bateu. Eu morri. Pra matar esses bichinhos, é só pular na cabeça deles. Por que eu morri? Por que ninguém me falou, hein? Todo mundo morreu. Acabou de começar. Vamos embora. Acabou nada. E você que chegou agora no vídeo, galera, já se inscreve no canal. Ajuda a família, né? Isso aí, gente. Ajuda mais. Ai, vocês vão matar. Dois milhões já. Porque a gente já tá com um milhão e meio, né, galera? Já, já. Dois milhões, se Deus quiser. Não, ninguém te matou, não. Você tá enganado. A gente tá aqui pra matar os bichos. Homem-aranhão, homem-aranhão. Espera aí, gente. O que é que tem pra cima? Na real, a gente tinha que ver os dois lados. Por cima e por baixo, como que é? Aqui. Ah, aqui dá pra descer, ó. Dá? Mas dá pra continuar também? Espera aí, galera. Vamos ver o que que é aqui embaixo? Olha só. Dá pra continuar tanto por cima quanto por baixo. Ó, aqui dá pra subir e voltar lá já, ó. Nossa, que confuso, né? Porque tem vários lados pra ir. Dá pra ir por aqui, ó. Dá pra ir pra baixo ali. Eu acho que tem uma árbitra escondida ali. Calma aí, galera. Tem alguma coisa lá em cima também. Ó, vem aqui embaixo, gente. Rapidão. Tá, daí depois a gente vai lá em cima. Ó, tá vendo que ele tem um caminho pra baixo? Olha só, desce. Chega aí, galera. Aí, ó. Pra onde que a gente vai? Aí, ó, uma orb ali em cima. É, tipo um minigame pra pegar uma orb. Aí, agora passa. Que estranho é isso? É, daí passa andando. Eles vêm pra frente, ó. Ó, alguém vai ter que bater neles. Aí, passa lá. Não tem que ser rápido. Vai andando. Lá pro outro lado. Só, passei. Isso. E agora? Uou! Nossa, que top! Peguei. Boa! Aí, pra gente ir embora, é só a gente entrar aqui. Boa! Begê, conseguimos. Boa! Chega, olha só. E aí, sai de perto do lobo? Corre. E a Fia agora, do lado de cá? Tem coisa aqui em cima, ó. Tô voando. Ó, a Fia, tá voando agora. Olha, dá pra ir lá pra cima. Não é, dá pra ir pra baixo. Ah, é só um caminho atraso. Debaixo, a gente já foi. Tô voando e morri bem, né? Vamos, Rafa. Ó, calma aí. Deixa eu matar esses bichinhos. Bora. Olha aqui, ó. O que que tem pra ele? Meu amigo, que confusão. Uuuu! Olha, tem um negócio sinistro. É um cubo mágico. Conta ele. Sinistro? Ai, é muito confuso. Vamos, galera. Por aqui. Aí, o Cumpinho vai voltar. Oi, Cumpinho. E o Dudu agora? Será que ele volta direto aqui? Eu volto, volto. Aê! Gente, tem que matar esses bichos. Tem alguma coisa aqui, galera. Olha só. O que é? Quem vai pular na sua cabeça? Eu tenho um troço na minha mão, batendo nos outros. Não, não, não. Tem minha, uma espada. Ele quer vim aqui pra ensinar. Oi, eu tenho uma espada. Ei, check boy. Não amassa as minhas bananas. Elas são nossos sustentos. Elas são nossos sustentos. Pera aí, gente. Vem pra cá, Vidão. Volta, galera. Ó, vem pra cá. Vem, Raquel. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. E tem, hein? Tem. Olha aí. O que é que é esse? Eu corri. Nós descobrimos alguma coisa? Aí, ó. Olha, ele deu uma ordem pra nós. Obrigado, maninho. Valeu. Faltou duas. Eu acho que a gente vai conseguir uma passando, talvez. E vai faltar uma. É muita coisa secreta no jogo. É mesmo? Vai lá você, tigrezinha. Faz uau pra pular. Oh, meu Deus. Coisa fofa. Ai, ó. Tem mais coisa. Tem mais fase. Isso é ótimo, galera. Porque você tem que acabar. Ai, 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 ai. Boa. Vamos pegar tudo aqui. Pera aí. O que tem a gente pra cima? Se for lá em cima, gente, o que acontece? Não, não tem nada. Nada? O que é que ele tem ali no meio? Fica só a banana aqui. A banana tá viva. Tá, e aqui pra cima tem... Opa, tem uma certinha apontando ali. Quê? Duas orbs. Não, essas orbs são só um caminho. Ai, onde ganha? Mas tem mais coisa pra lá. Pois é, calma aí. Calma aí, porque dá pra passar pra cá ainda. Aí, ó. Uma orbe? Perfeito. Só entrar aqui no meio. E agora, a outra? Eu acho que a outra não dá mais pra pegar. A gente já deve ter passado pela outra, né? Vou voltar lá. Tem que entrar no... Não! E agora? Calma, eu tenho vida ainda. Tá, voltou no último check plan. Voltamos. Mas será que você continua com as orbs? Acho que continua, né? Ó, gente, eu vou ir aqui pra cima, tá? Tá, bora. Acabou a nossa vida. Vamos lá pra cima e vamos passar. Finalizamos, bolar. Eu acessi com as orbs porque a gente não perdeu todas as vidas, né? Quem será? Acho que vai ter o Biana, hein? Acho que vai ter o Dudu, viu? Ah, ele ganhou por 1.500 pontos a mais. Nossa! Pera aí, galera. Eu já entro na brincadeira. Só deixa eu tirar a minha fotinha. Só um pouquinho, tá? Ó a carinha dele. Ó, conseguimos quatro, gente. Ótimo. Olha, abriu uma nova fase. Uou, qual que é a fase? Nossa, depois vai pra lá. Tem o nosso cubo mágico ali também. Ele foi pra lá, Calmei. Pra onde que foi? Aqui, ó. Desafio do cavaleiro trincootado. É aquele desafio. Legal, aqueles desafios legais. Ó, cortando o caminho, o nome da próxima fase. E essa nova fase tem três orbs pra pegar. Então, ou ela é mais curta, ou não tem muito segredo. Sei lá. Vai, galera. O que que é isso? Tipo um ventilador. Dor. Que coisa do céu? Ficou estranho. Ah, precisa. Ah, gente, pode lançar as coisas. Ah, é o bumerangue. Que legal. Que legal. A gente tem o bumerangue pra jogar nos bichos. É só apertar o botão de cima aqui, ó. Olha que top. Ah, o que que é isso? Ah, eu também dando ali. Eu vou pra cá. De novo a planta. Tem uma porta aqui. A gente precisa de chaves. Vem, fofinho, por aqui. Dá pra pular. Gente, o que que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui embaixo? Tem que procurar coisas secretas, né? O que que é isso? Boa. Tanto de destino vindo atrás da gente. E aqui? Boa. Peraí, peraí. Deve ter alguma coisa aqui embaixo, porque... A gente vai voltar no mesmo lugar. É lugar secreto ou algo assim. Olha ali a orbe. E é mesmo ali, ó. Morreu. E a mamãe também morreu. Todo mundo morreu. Aí, agora ficou melhor. Pega a orbe lá. Imagina se sobe e ele fica preso. Bora. Vamos subir aqui. Vem, fofinho. Eu vou entrar aqui, daí todo mundo vai entrar junto. Bora. Opa. Peraí, peraí. Pulei. Rafa, você tá parado aí. Ah, eu pulei na cabeça de alguém. Consegui pegar. Agora tem que voltar rápido, pai. E acabou nas suas vidas. Tá, deu certo. Vem, Rafa. Bora. Conseguimos. Ah, o Pintinho tá com vontade do banheiro aqui, ó. Nós entramos no banheiro, galera. Olha uma vida aqui, ó. Aquela é uma chave, gente. Agora a gente vai por onde? Ó, eu espero isso daqui subir. Calma aí. Fica aqui, fica aqui. Ah, eu acho que agora a gente vai abrir portas, né? Com as chaves. Aí, ó. Peguei mais uma chave. Faltam duas chaves no total. Ah, tem um outro lado, gente. Vem cá, vem cá. Bora. Aqui, ó. Olha pra isso. Eu acho que nem pular, né? Olha, bate nele. Aqui tem uma rampa. É por essa rampa? Ou não? Tem uma chave ali. Ai, é uma caixa de dois tiros aí em cima. Ah, não, gente. A gente tem que destruir aquilo. Tô batendo. Pronto. Destruí. Bora. Arruma uma orb. Pegamos todas as três orbs. Perfeito. Vamos tentar quebrar. Ou será que é só pra subir em cima pra ir lá, ó? Tem uma chave lá. Que? Bate esses bichos. Beleza. Vezes dois ali. Agora tem uma escadinha pra gente subir. Opa. Vamos descer. Peraí, gente. Cuidado com esse negócio. Cuidado com esse negócio. Ai. Eu queria entrar ali dentro. Legal. Aí, eu peguei. Ah, outra chave. Peraí que tem quantas pra cá? Cinco chaves, galera. Boa. E agora, time? Ai, o trato batou da hora. Pra onde agora? Come aqui em cima. Bora. Agora é só a gente abrir a porta e acabou. Fechou, então. Aí, ó. Bora, gente. Oi, amores. Vamos lá, time. Corre, fofinho. Aqui, gente, a parte suprema. O Rafinha tem a perna mais curta. Abre a porta com as chaves. Boa. E agora a gente pode entrar. Aê. Entramos. Tem mais coisa? Gente, pra onde que a gente vai agora? Você viu ali, Rafa? Uhum. Dejeitão, falta pouco. Peraí, você tem que subir e daí a gente sofre. Isso. Aí a gente vai. Tem que ser muito rápido, gente. Não, espera. Não era pra cair no buraco? Acabaram as vidas. Eu não acredito. Eu achei que era pra ir no buraco. Tá, já sabemos que a gente não tem que pular no buraco. A gente tem que passar. GG. Sobe. Não, eu fiquei preso lá. Tá voando. Eu buguei tudo. Eu buguei tudo. Vamos, fofinho. GG. Conseguimos passar mais uma. Boa. Quem será o que vai tirar foto? Eu quero tirar foto. Fui eu. Tá, o que vai tirar foto. Vocês aparecerem na minha foto. Eu vou tirar foto com o meu filhinho. Porque eu amo ele. Ai, papai quer tirar foto com você, mojão. Olha a mamãe atrás lá, indo abraçar o filhinho. Confia. Confia. Vamos nesse de três aqui? Vamos. Não, vamos nesse de um. Vamos ficar rico. Tá, a gente vai pegar as coisas agora. Vixe, só não pode cair. Isso é importante. Não pode cair no buraco ali? Não, cada um fica em um, vai lá. Você descobre isso da pior maneira ou não? Não. Ah, vai abrir um buraco. Cada um no seu buraco. A gente pode ir no colorido ali. Mãe, cada um no seu buraco. Só não... É, cada um tem um aqui, ó, pra pegar. Ah, não, eu caí. Ai, eu... Nossa, bem na hora que eu ia cair, acabou o tempo. Ainda bem que eu não caí. Uou! Ô, louco, Dudu. O que que é isso novo? Vamos ver o que é? É o desafio do cavaleiro trocotado. Ah, a gente já fez o desafio novo. Já. O outro mundo, né? A gente desbloqueou um outro desafio. Na linha de frente. Olha, que legal. Ô, na linha de frente. Bora. Bora, galera. Boa sorte pra todos nós. Nossa senhora. Eu não sobrevivo, né, por cinco minutos. Nossa senhora, sobrevive sim. Confia, confia, galera. Bora. Tem que ser rápido, hein. Bora, Rafinha. Tá, filho. Acelera, fofinho. Agora é o papai. É o papai bunana. Não quero pegar o tempo, não. Deixa o tempo pra lá. Você vai perder o tempo? Perder o tempo. É, é verdade. Vou perder tempo querendo pegar. O tempo! Não é por aqui. O que? Nossa! Eu achei que era por ali. Olha que legal. Pó, 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 pó. E passando. 47. Deu o quê? Prata. Prata? Olha, era menos que 40 segundos pra pegar o ouro. Isso eu me feri. Mais uma orbe? Top, galera. É, duas orbes dos dois troféus. Que top! Agora você preparar pra foto com a família, né? Nada como uma bela foto com a família pra comemorar. Galera, a gente vai ficando por aqui com esse episódio. Espero que vocês tenham sido divertido. Quem quiser ver a playlist completa, vamos colocar em comentário fixado aí embaixo. E na descrição também. Valeu, gente. Fique com Deus e tchau. Fique com Deus e tchau, tchau.